Tudo bom? Delícias da minha vida, Filó do Senhor da Terra! Então você está precisando de um tratamento de choque para os seus cabelos, para recuperá-los? Ah, mas é hoje aqui no Coisa de Filó! Mas antes eu quero te dizer o seguinte, viva simples, sonhe grande, seja grato, dê amor! E olha, posso te falar, ria muito, sabe por quê? Porque o tempo passa, a vida passa e olha, quando você parar e for olhar para trás, tudo isso você deixou para trás. Então bora agir, que ainda tem tempo! Filó do Senhor da Terra! Amiga, amigo, teu cabelo está nas últimas, tá? Usou aí um produto que não era bom, foi na promoção, passou pelaquela promoção e falou, olha, aqui está o milagre. Isso não é bacana, existem inúmeros cabeleireiros, muitos, muitos não, muito bons, e também que usam produtos incríveis, mas também tem aqueles que jogam aquela promoção que detona a gente, não é verdade? Eu conheço grandes profissionais que transformam o cabelo da gente, ó, é de divar! Então preste atenção, cuidado com a promoção, hein? Olha só, o tratamento é de choque para recuperar aquele cabelo que você acha que não tem mais recuperação. A receita é super barata e aposto que tu tem os ingredientes em casa. Mas antes eu quero te dizer o seguinte, sabe aqui, inscrito, inscreva-se? Clique em inscreva-se, zin, logo após, ative o sininho, compartilhe, porque aqui no Coisas de Filó, amor, é babado, e mete o gostei, aquele like, porque olha, se você me ama e gosta das minhas receitas, não esqueça de apertar aquele joinha, porque o YouTube entende que você gosta muito dos meus vídeos. Filó do Senhor da Terra, corre pra cá! Olha só, primeiro eu quero te mostrar isso daqui, ó, olha o meu cabelo, olha que receita que deixa o seu cabelo maravilhoso. Repõe a água, deixa o cabelo super nutrido, espelhado, com um brilho super sedoso. E a receita é super simples, olha só, você vai precisar de um copinho de iorgute natural, certo? Você coloca aqui um iorgute natural, um copinho de iorgute natural, certo? Aí, amiga, baratinho, um copinho que cabe no seu bolso. Uma colher de maisena, certo? Uma colher de sopa do amido de milho, coloca aqui, essa mistura é poderosíssima. Uma colher de óleo de coco, gente, isso daqui, ó, quero ver tu não recuperar o seu cabelo. E uma colher de sopa da máscara de sua preferência, certo? Uma máscara boa aí que você tem em casa, pode ser de qualquer preço, de qualquer marca. Sendo boa, está tudo perfeito. Aí, amiga, nem lhe quanto já meteu, eu gostei, porque a receita é correta de boa. Eu misturo, olha aqui, que mistura, olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui é saúde pro seu cabelo, tá danificado? O rabo tá parecendo rabo de égua, cabelinho de espinha de milho. É, gente, tá feio? Então vamos cuidar, porque tem como recuperar sim. Misturou bem, obteve aqui, ó, essa mistura homogênea. Você vai correr pra debaixo do seu chuveiro, lavar duas vezes com shampoo, tirar com uma toalha a umidade e passar enluvando, ó, mecha por mecha. Enluvou bem, mecha por mecha. Você vai por uma touca, deixar por uma hora, uma hora. Aí você vai enxaguar e lavar novamente com shampoo, certo? E vai condicionar e finalizar como de costume. Eu gosto de secar, ó, pode observar que secou naturalmente. Gente, a receita é incrível. Amiga, quando o homem for grudar no teu rabo, vai falar, amor, que rabo é esse, hein? É babado, bem cafilóvis, ou que a receita era porreta de boa. Eu lhe contei tudo isso. Amiga, por favor, ajude aqui no Deixão Gostei, não compartilhou, não se inscreveu. Papai, mãe, é tu tá perdendo. Corre porque aqui, além da gente ser muito feliz, a gente aprende inúmeras receitas e dicas. Olha só que bacana, brincando. A energia aqui é extremamente positiva. Aqui não tem bullying, não tem preconceito, não tem nada. Aqui a gente vem de cara limpa e mostra mesmo que aqui veio, não é verdade? Corre, compartilhe. Ah, estava me esquecendo. Amanhã, bem cedinho, às seis da manhã, eu tô aqui, a receita é porreta. Tô te esperando, hein? Corre, vai!